Aprenderemos aqui a utilizar os comandos de visualização do AutoCAD, como o Zoom e Pan. Para facilitar nossos trabalhos no desenvolvimento dos projetos, o AutoCAD apresenta alguns comandos de visualização muito úteis para ampliar ou reduzir um detalhe do projeto, assim como navegar por ele. Os comandos aqui de visualização estão localizados na barra de ferramentas principal do AutoCAD e estão nesse grupo aqui de ferramentas, onde nós temos o Pan Real Time, Zoom Real Time, Zoom Window, ou no caso aqui que é a ferramenta padrão exibida, mas dentro dela, ao manter pressionado o clique, nós encontramos outras ferramentas. E o Zoom Previews. Vamos começar então aqui falando da ferramenta Zoom. Para a ferramenta Zoom, nós temos três opções. A ferramenta Zoom Real Time, que ao ativar ela, clicar na área gráfica e mover o cursor para cima e para baixo, reduz e amplia o meu projeto, como podemos visualizar aqui. Esse é o funcionamento do Zoom Real Time. Nós temos ainda aqui, esse é outro comando aqui de Zoom, onde apresentam várias opções. Vou apresentar aqui então, inicialmente, o Zoom Window, que ele faz o quê? Permite que traçamos uma janela em torno do elemento que desejamos que haja uma ampliação da visualização. Clico para fixar a minha janela e veja que eu tenho aqui a minha área selecionada, ampliada e movida para a parte central da área de trabalho. Nós temos ainda, aqui dentro, a opção Zoom In e Zoom Out. A Zoom In, assim que clicamos sobre ela, amplia a área de trabalho. Vejam só, eu ampliei novamente aqui, clicando em Zoom In. Já a Zoom Out, ao clicar sobre ela, fará o quê? A redução da visualização do meu projeto. Temos ainda aqui a Zoom Out, que vai fazer com que o meu projeto fique na tela, de acordo com a área que está configurada no projeto, que nós temos aqui os limites do meu projeto, que no caso é toda essa área preta aqui. E o meu projeto acaba meio que se tornando pequeno, devido a essa área ser muito grande. Para retornar à visualização anterior, eu utilizo aqui Zoom Previews. Veja que eu retorno à visualização anterior. Por fim, ainda aqui, eu tenho a opção Zoom Extents, que vai fazer o quê? Pegar com que todo o meu desenho preencha a área gráfica de trabalho. Então, aqui eu já apliquei o Zoom Extents, e veja que ele tem uma customização aqui na visualização, onde ele pega e ocupa realmente toda a minha área gráfica de trabalho aqui. Finalizando esta aula, eu vou falar sobre o comando Pen, que permite navegar pelo projeto. Para isso, então, eu vou ativar o comando Pen, que é exibido através dessa mãozinha aqui. E agora que eu estou com ele ativo, eu clico na área gráfica e arrasto para os lados. É muito útil aqui, quando eu tenho um projeto que está ampliado, como eu ampliei agora aqui ele com o Zoom Real Time, Vou ativar, então, o comando Pen, e vou navegar agora, pelo meu projeto, visualizando os detalhes dele, agora que eu tenho o meu Zoom aplicado na área gráfica. Vejam só. E essas ferramentas de Zoom e Pan, elas podem ser acionadas através do botão de rolagem do mouse, aquela rodinha que existe no mouse. Ao mover ela para frente e para trás, nós aplicamos Zoom. E ao clicar com ela e arrastar, nós temos a ação do comando Pen. E assim concluímos esta aula, onde nós falamos sobre os comandos de visualização existentes no AutoCAD para projetos no 2D, assim como 3D também. E aí E aí E aí E aí E aí